Queria, mais uma vez aqui, dizer que a educação no Estado de São Paulo está totalmente à deriva, à Secretaria da Educação. Até agora, não foi feito o processo, não foi aberto ainda o concurso, a remoção não foi feita dos servidores da educação, nem para o quadro de apoio escolar, nem para o magistério, nem para os gestores, supervisores e diretores de escolas. Estão todos esperando, ansiosos, o processo de remoção, e até agora nada, Sr. Presidente. Também nós estamos aí com uma pendência gravíssima, que é a questão da atribuição de aulas, que ficou no ar. A Secretaria da Educação não dá uma orientação, não resolve essa situação gravíssima, por conta da publicação da nefasta portaria número 6, que atrapalhou todo o processo, porque ela agrediu o estatuto do magistério. A Lei 444, de 1985. Então, nós estamos à deriva nessa situação, encerrando já o ano, sobretudo o ano letivo, que se encerra agora, na semana que vem, e a Secretaria da Educação, de uma forma irresponsável e leviana, de incompetência também administrativa, eles falam tanto em incompetência, em gestão, mas, olha, incompetência total, porque a rede está à deriva. Publicaram um calendário escolar que vai prejudicar famílias e professores, criando férias em abril, em outubro. Vai ser um verdadeiro desastre isso, porque as famílias têm filhos na rede estadual e na rede municipal, ao mesmo tempo, as redes municipais não aderiram a esse calendário, uma irresponsabilidade sem precedentes do governo Dora na área da educação. Além, senhor presidente, do fechamento generalizado de salas, o governo estadual está enxugando a rede estadual, fechando salas, fechando turnos em várias regiões do Estado, através de um mecanismo de matrículas, naquele mecanismo online que eles controlam. A escola não tem mais autonomia para fazer as matrículas. Existe um sistema de informática que faz as matrículas e o Estado controla, e ele fecha escolas. Eu citei o caso aqui da escola estadual, um caso que ilustra o que vem acontecendo no Estado, na rede estadual. A escola Beatriz Lopes, escola estadual Beatriz Lopes, da diretoria Sul 3, que está nessa situação. Uma escola antiga, uma escola tradicional, que sempre teve uma alta demanda escolar, está sendo esvaziada, porque a diretoria de ensino Sul 3 está impedindo as matrículas, está esvaziando as matrículas dessa escola. Essa é a tática do governo, é a reorganização que voltou de uma forma disfarçada, seu presidente. É um absurdo. Eu acompanho várias regiões do Estado, mas, sobretudo, a diretoria Sul 3, da região da Capela de Socorro, Parelheiros, Grajaú, estão fechando salas em várias escolas. E a diretoria de ensino Sul 3 não recebe os professores, não dialoga nem com o nosso mandato, que é o mandato da... Nós já pedimos várias reuniões, mas a dirigente lá não recebe a nossa assessoria, não recebe os professores, não abre diálogo. Então, nós vamos ter várias salas fechadas e vários turnos na diretoria Sul 3. Agora, logicamente, nós estamos acionando o Ministério Público, estamos lá com listas de demanda, e, como não há diálogo, porque o autoritarismo começa com o governo, chega na Secretaria da Educação, e esse autoritarismo, ele é reproduzido nas diretorias de ensino, seu presidente. Então, nós vamos novamente ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado, estamos já debatendo, trazendo o debate para a Comissão de Educação. A nossa luta é contra o fechamento de salas, porque a educação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. E essa política do Estado de reorganização disfarçada, fechando salas, turnos, isso daí, seu presidente, é um crime, é um crime e o Ministério Público, eu tenho certeza que vai agir, porque todas as crianças, todos os adolescentes, todos os jovens e todos os adultos têm direito ao acesso ao ensino, à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, ao ensino superior. O que o governo estadual está fazendo aqui é um verdadeiro crime, e ele será responsabilizado por isso. Muito obrigado, seu presidente.